Eu sei que vocês gostam de um tecno music, yes Eu sei que vocês gostam de um press, de um drum bass Então sacode campo grande que eu quero ver O ritmo que alucina a galera O ritmo que faz a galera pegar ferro no açúcar O Zara que gosta do doce, tá aí DJ Boyz, o Ozzy Com 328 Waste Sacode campo grande Quem será que vai vencer? Ó os corneta aí, fala aí corneta, fala aí, fala aí Papaguito, papaguito, pra detonar DJ Celso na... E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma